Um homem de 43 anos, ele foi preso para cometer crimes de roubo em algumas cidades da região leste. Segundo a Polícia Militar, o homem que alegou dificuldades financeiras para cometer as ações criminosas, né? É, tá com problema financeiro, por isso cometeu as ações. Entendi, entendi. Entendi, Alessandra. O Niko, presta bastante atenção nesse caso, que não é só apenas essa alegação de que ele estava com problemas financeiros, que foi surpreendente, assim, nesse caso, não. Esse homem, ele cometeu esses crimes, esses delitos, com o uso de uma parafusadeira. Primeiramente, Niko, ele usou essa parafusadeira para assaltar um local, um comércio. Ele chegou lá, ele foi em Dom Cavate primeiro, entrou nesse comércio, abordou o funcionário e ameaçou com uma suposta bomba e também com algo que ele parecia segurar embaixo da camisa e que ele afirmava que tratava-se de uma arma de fogo. Desse lugar, ele levou 243 reais. De lá, esse homem fugiu de carro para a cidade de Inhapim. Lá em Inhapim, ele usou da mesma maneira, ele agiu da mesma forma. Abordou duas jovens que estavam numa loja, falou também que estavam com uma bomba e também que estaria armado. E ele conseguiu levar um celular dessa loja. E aí, de lá, ele retornou novamente para Dom Cavate, foi até um posto de combustíveis, abasteceu, não pagou e seguiu para um supermercado. Nesse supermercado, ele foi abordado pela polícia e foi preso. O Adilson Quirino, que é o sargento da polícia militar, ele tem outras informações a respeito desse caso e a gente vai ouvi-lo agora, Nico. Com ele foi encontrado um simulacro de bomba, de bomba caseira, bem grotesco. Uma parafusadeira daquelas pequenas, portátil, que o punho dela simula o punho de uma arma de fogo. Qualquer pessoa que vê aquilo embaixo da camisa vai achar que é uma arma de fogo mesmo. E o iPhone da cidadã, que ele roubou em Inhapim. E também uma quantia de R$368,00 em espécie, que foram apreendidos. O cidadão, quando a polícia militar parlamentou com ele, ele também assumiu a autoria de um outro roubo, acontecido no dia 26 do 9, em Engenheiro Caldas, com o mesmo modus operandi que ele fez em Dom Cavate, em Inhapim. Ele alegou para a polícia militar que ele só fez esses roubos porque ele está passando, está passando por dificuldades financeiras. Esse veículo não estava no nome dele, está no nome de uma terceira pessoa e ele não explicou se o veículo era dele ou se era de uma outra pessoa. Mas não era produto de roubo ou furto já registrado pela polícia militar ou pela polícia civil. Vale ressaltar que o veículo que o cidadão estava, ele pegou a placa e adulterou os números. Motivo pelo qual o veículo, além de ser usado na prática de roubo, ele também foi apreendido, também pela adulteração. Então é isso, né, Nico? Esse homem agora, ele foi encaminhado para a delegacia, né? Ele está preso lá, está à disposição da justiça, foi preso em flagrante. Conforme explicou aí o Adilson Quirino, né? Que é o sargento da polícia militar. E aí, resultado de um dia de loucura, como diz na gíria atual, né? Meteu o louco por aí num dia de loucura, um dia de cometimento de vários delitos, deixando a população ali de Don Cavate e também de Apim muito aterrorizada com todas essas ações. Nico, é com você. E por debaixo da roupa uma parafusadeira? Aí é a primeira vez que eu vejo isso aqui, ué. Mas eu vim falar de simulacro, arma de, como diz o outro, de prástico, arma de brinquedo, de acrílico, arma feita de portão, metalombo. Agora, parafusadeira? Uma pessoa com uma parafusadeira debaixo da roupa, falando, tô armado aqui, passa o que você tem, gente do céu. E depois, hein, na hora que descobre que é uma parafusadeira, a pessoa que foi vítima desse roubo, né, deve pensar, meu Deus do céu, por que eu não avancei nem mais? Não pode, não. Não sabe o que é que tá debaixo da roupa da pessoa? É, parafusadeira, hein? Meu Deus do céu. É, eu não aguento, não. Eu não aguento, não. Obrigado, Alessandro. Daqui a pouquinho você tá de volta. Parafusadeira. Põe a imagem aí, diretor. Parafusadeira. Cadê a imagem, diretor? Olha lá, espia. Gente do céu. Isso parece uma arma de fogo, diretor? Ah, parece. A pessoa fica empunhada com isso aí debaixo da mão, debaixo da camisa, né? Segurando na mão, você não sabe o que é. É, debaixo de uma jaqueta, né? Não é não, diretor? Três estufadas ali, você falou o quê? Ah, já penso o pior. Cruzcarada.